Música Exatamente Astério, a justiça acabou condenando o presidiário Elton Oliveira a quase 35 anos de prisão pelos crimes de roubo, corrupção de menores e latrocínio, que é o roubo seguido de morte Quem assinou essa decisão foi o juiz da vara de delitos e de roubo e extorsão aqui da comarca de Rio Branco, Gustavo Sinera Ele que acabou julgando o precedente apresentado pelo Ministério Público O Elton Oliveira foi preso por policiais militares na tarde do dia 10 de janeiro deste ano Durante essa abordagem que foi feita ele estava na presença de um adolescente Só que o fato que acabou culminando nessa condenação teria acontecido, aconteceu na realidade horas antes dele ser preso pelos policiais militares Isso porque horas antes eles haviam entrado em um ônibus e após entrar em um ônibus que fazia a linha intermunicipal Eles acabaram ali anunciando um assalto O assalto foi anunciado, pelo menos 13 pessoas foram feitas reféns Nessa ação criminosa, após os passageiros terem sido rendidos Eles foram obrigados a entregar dinheiro, celulares e os objetos de valores Durante a execução do assalto, o Elton Oliveira atirou contra o idoso Identificado como Silmar Gomes da Silva, de apenas 64 anos O aposentado estava no interior do ônibus, estava dormindo Quando ele acordou bastante assustado, sem entender o que estava acontecendo Ele acabou ali possivelmente se levantando Foi quando ele acabou sendo alvejado com o disparo de arma de fogo O seu Silmar, de 64 anos, não resistiu ao ferimento e morreu no interior do ônibus Na época, a perícia foi acionada, o corpo foi encaminhado pelo IML Todos os trâmites que são realizados em uma situação como essa O ônibus seguia ali pela 364, com destino à zona rural da capital acriana Como eu mencionei, foram um total, pelo menos 13 pessoas que foram rendidas E viram toda essa situação acontecer Logo depois, horas depois, ele foi preso pela polícia E agora foi condenado a quase 35 anos devido a todos esses crimes A qual já mencionei no início da reportagem Nessa mesma decisão que acabou condenando O Elton Oliveira foi negado o direito a ele recorrer da decisão em liberdade Mas ainda assim, a defesa do réu ainda pode recorrer à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre Mas o martelo já foi batido Com imagens de Cláudio Tamorim e o Rodrigo para o Gazeta Alerta Com imagens de Cláudio Tamorim